Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Credo, que mausoléu Vamos ver se temos algum clássico aqui Hum, o que é isso? Uma lata de filme? Hum, e o que significa isto aqui? R.M.P? Ei, parece que é uma produção artística, experimental Possivelmente um filme raro, será? Entenderam o tamanho da descoberta que pode ser este filme? Que tal, Jaca? Vamos investigar com a mamãe? Ah, eu até seria afim, mãe, mas está na semana de provas Então você, Nelsinho, quer entrar nessa pesquisa com sua mãe cinéfila? Hã? Se você quiser, eu posso ajudar, meu amor Não, obrigada Não é do tipo de filme que você iria gostar E então, Nelsinho, vamos nessa? Tá bom, mãe Vamos nessa aí Não sei, Jairzinho Pra mim é um filme meio esquisito, hein? Coisa de arte que a gente não entende direito Você topa me ajudar? Se tem investigação, é comigo mesmo Mas a gente não vai conseguir dar conta sozinhos Vamos chamar a galera Então o processo é assim Vamos escanear este filme quadro a quadro Montar no computador E corrigir os quadros que estiverem com problemas Como assim montar? É colocar as imagens em sequência Todo o filme é feito de várias imagens colocadas em sequência Que quando projetadas Dão a impressão de movimento Legal que o Bandeira já trouxe o scanner Então vamos mandar ver, galera Vamos ver como está ficando Irado aí Uou Meus queridos Quero fazer uma revelação bombástica a vocês Este certamente é um fragmento do filme Limítrofe Do falecido cineasta Mário Peixolho Parabéns, meus garotos Esta é a descoberta cinematográfica do ano Oi, filhota Salvamos a pele da película Ei, posso saber o motivo da festa? É que a gente restaurou um pedaço daquele filme Que a tua mãe encontrou E ela disse que é de um importante cineasta Que massa Agora tem que devolver para o tal cineasta, né? Não, Jaca Ele já morreu Ué Mas como a mãe sabe que é dele? Ô, Jaca A mãe é a maior cinéfila Ela entende do assunto Ei, galera Vamos terminar de montar o filme para ver como fica? Grande ideia É, vai ser uma grande surpresa para sua mãe Beleza Ao trabalho, galera Então, posso afirmar categoricamente o que estou dizendo Mas como você tem tanta certeza que é um pedaço do filme do Mário Peixolho? Por suas qualidades artísticas incontestáveis É uma obra de gênio E a prova definitiva está aqui Estão vendo esta marcação aqui? Então, está escrito RMP Ou seja, realização Mário Peixolho Nossa, que estupendo Isso, Olivia É uma vernissagem para relançar o filme do Mário Peixolho Não, não, dona Gina Não vai passar na TV depois Isto eu garanto Jarina Você não quer ajuda para convidar esta gente toda? Não, querido Obrigada Isto não é um filme publicitário qualquer É, é uma obra de arte E eu cuido disso pessoalmente Ah, claro, Olivia Eu darei um autógrafo no final da exibição, sim Uhum 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 O que pode ser este filme? E o que a senhora acha que o Mário Peixolho diria neste momento? Ah, diria apenas uma palavrinha, creio eu Boa sessão Jaca Você chegou a ver o filme pronto? Todo montado? Sim E até adicionei umas ceninhas Ah, sei Relaxe O filme estava muito curto Daí botei uns extras Pode confiar, Thales Vocês vão curtir Bem, vamos entrar logo Porque o cinema vai estar lotado Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Você tá aí? Tá atrapalhando o filme? Olha lá, o teu pai saindo. Vamos atrás dele. Ei, você não é o marido da Jarina? É, sou sim. Poderia responder algumas perguntas? É que agora eu tô com pressa, sabe? O que o senhor achou da descoberta que ela fez? É, bem, é um filme, como direi, um filme. Ruby Nelson, que história é esta de sabotar o meu filme? Ele não sabotou o seu filme, mãe. Esse filme é do seu, Ruby Nelson. Como assim? Sim, aquela cena inicial era do limítrofe e o resto foi enxertado. Uma piadinha, com certeza. Ah, é, mãe? Lembra daquela viagem que o papai fez pro Colo Norte? Eles foram filmar geleiras e acabaram salvando o filhotinho. Isso dá pra ver nas cenas feitas pelo amigo do papai, o seu Focalos. Eu lembrei da história e emprestei a parte do filme que estava com ele. Caraca, então o gênio aqui é o seu pai? Com certeza. Ah, é? Então o que significa este RMP na lata do filme? Ué, é o meu nome. Ruby Nelson Mata Pontes. Muito prazer, Jarina. Eu não sei como me desculpar com você. Fui muito tonta. Muito egoísta. Me perdoa, Ruby Nelson. Ora, Jarina. Vamos esquecer este assunto. Passou. Levanta, meu bem. Vamos... Vamos ver um filminho. Sabe como eu chamei este filme, querida? Como? A Fera da Tarde. Oh, Ruby Nelson. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o que eu quero saber.